Voltamos com um ligado no esporte aqui na tela do SBT Interior E é o SBT Interior que vai agitar toda a galera com o Circuito de Verão Olha só que legal Esporte, música, lazer Vem aí o Circuito Verão 2015 SBT Interior Etapa Arassatuba Dias 30 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro na Praça Getúlio Vargas Inscreva-se e participe dos campeonatos de vôlei de areia, futebol, basquete e futebol de rua E pra agitar ainda mais a galera, shows e muitas atividades esportivas Realização, SBT Interior, Prefeitura Municipal, Clube FM e Jornal O Liberal Olha, vamos continuar nesse assunto ainda, nessa atividade maravilhosa Nesse circuito gigante que o SBT Interior está montando aí em Arassatuba Você vai ver agora algumas modalidades esportivas que prometem chamar a atenção De quem participar do evento realizado pelo SBT Interior no próximo final de semana As manobras do parkour prometem chamar a atenção no Circuito Verão 2015 O esporte vai ter espaço no evento para que a população conheça de perto a modalidade O parkour tem um objetivo simples, você chegar do ponto A ao ponto B, ultrapassando o obstáculo o mais rápido possível O workshop vai correr umas períodas três vezes no dia, cada dia E a intenção é mostrar o básico, ensinar o básico para a pessoa ter uma noção do que é o parkour A Praça Getúlio Vargas, que fica no centro de Arassatuba, vai ser o cenário para outras modalidades esportivas A quadra de esportes está ganhando mais cor para receber os atletas do basquete Os jogadores que participarem dessa e de outras modalidades, como o vôlei de areia, vão ser premiados Pelo número de inscrições que nós temos na Secretaria de Esporte, a gente percebe que o pessoal, o público tem aderido muito a esse evento Então a gente percebe assim, que quanto mais, melhor, então está bem legal, está bem gostoso o evento O Slackline também vai ter espaço garantido na Praça Getúlio Vargas Os skatistas também vão mostrar o que é possível fazer na pista durante uma competição É importante para poder, acho que é o carro-chefe da cidade em relação à divulgação da modalidade, do esporte Tem muitos praticantes que a gente acaba não conhecendo E com essa competição, com esses esportes que nós trazemos aqui para a praça O pessoal acaba conhecendo e acaba praticando também Olha, não tem conversinha mole, viu? Tem muita atividade para você fazer Além das atividades culturais que vai ter no Circuito de Verão Tem todas essas opções esportivas Olha só, você viu ali, até Slackline, quer conhecer o Slackline? Vai lá, tem vôlei de praia, vôlei de areia, né? Não, de praia, porque a gente não tem praia Vôlei de areia, skate Skate, tudo bem, você não sabe andar, não se equilibra Mas com certeza vai ter gente lá que vai te ensinar E pode se tornar um atleta de skate Por que não? Circuito Verão vai estar divertidíssimo não ter, tá, viu? E mais um caso de racismo no esporte Dessa vez o problema foi nas quadras de vôlei E a vítima é bem conhecida A capitã da seleção de vôlei, Fabi Veja no nosso Giro de Notícias O SESI encarava o Minas em Belo Horizonte Quando um torcedor começou com as ofensas Fabiana escreveu no Facebook Que o senhor disparou uma metralhadora de insultos a cistas Segundo Fabiana, os familiares dela estavam no ginásio E o homem foi retirado e levado à delegacia A jogadora disse ainda Que publicou o caso no Facebook Para ajudar a acabar com esse tipo de ofensa O goleiro Aranha, que também já foi alvo de racismo Desistiu de entrar na justiça contra o Santos Por causa dos salários atrasados Ele fez um acordo com o clube E rescindiu o contrato Aos 34 anos, Aranha pode assinar com Palmeiras Já Felipe, que estava afastado desde agosto Foi demitido pelo Flamengo O goleiro de 30 anos perdeu espaço Com a chegada de Vanderlei Luxemburgo Dois brasileiros vão disputar as semifinais Do aberto da Austrália de tênis Nas duplas mistas, o mineiro Bruno Soares E ainda o Sanya Mirza Venceram os australianos John Pearce e Kesey Delacqua O também mineiro Marcelo Melo Está nas semifinais das duplas masculinas Ao lado do croata Ivan Dodi A chave de simples, o número um do mundo Sérgio Novak Djokovic Passou por Milos Raonic por 3 sets a 0 E chegou à semifinal sem perder nenhum set O adversário dele será o atual campeão suíço Estampa, Vinca Que ganhou do japonês Keine Skori Entre as mulheres, a líder do ranking Também avançou para as semifinais A americana Serena Williams Fez 2 a 0 na eslovaca Dominika Sibulkova E agora enfrenta uma das revelações do torneio A compatriota Madson Kiss De 19 anos Ela eliminou a irmã de Serena Venus Ao vencer por 2 sets a 1 Olha, eu não consigo entender Esses casos de racismo que não param, né? No futebol isso já virou histórico Muita gente tenta combater, mas não tem jeito E aí parte agora para as quadras de vôlei, né? E é uma mulher ainda A mulher está lá jogando, capitã da nossa seleção Dá muita alegria para o país Aí chega um desavisado lá, um mal educado Esse não teve educação nem em casa, nem na escola E começa a maltratar essa menina Que está com a família lá, inclusive Estava com a família no ginásio Não tenho comentado uma pessoa dessa, né? Eu acho que tem que ser punida, com certeza E ele vai ser punido E sabe quem quer virar presidente da FIFA? Um português que foi o melhor do mundo em 2001 Não, não, é o Cristiano Ronaldo, viu? É o Luiz Figo Crack que jogou nas maiores equipes da Europa Quer comandar a maior instituição do futebol Figo anunciou que concorrerá ao cargo Por estar insatisfeito com as denúncias de corrupção E compra de votos para a escolha das sedes das próximas Copas O ex-jogador é o quinto candidato na eleição Que será realizada em maio Nossa, virou festa, né? Já são cinco candidatos da FIFA Figo, sua intenção é ótima, mas não tem jeito, né? Na FIFA parece uma coisa, uma jogada já combinada, né? Lançam candidaturas, candidaturas É sempre a mesma pessoa que comanda a FIFA Parece a CBF E uma discussão que uma hora ou outra iria aparecer na mídia O preço dos ingressos nos estádios Lá no Rio, a federação colocou ingressos a preços populares para o estadual E isso provocou a ira de alguns times grandes O campeonato carioca vai começar com o pé esquerdo Fora das quatro linhas, uma goleada de polêmicas A bola ficou em segundo plano e o bolso ganhou as atenções O campeonato começa nesse fim de semana com ingressos mais baratos Alguns podem custar cinco reais Bom para o torcedor? Pode ser Paga-se menos Mas os jogos serão em estádios menores Com menos estrutura e longe da capital Bom para os clubes? Não para todos O Vasco fez a proposta de preços promocionais De cinco a cinquenta reais Com o apoio do Botafogo e a maioria dos pequenos Já Flamengo e Fluminense foram contra Só que por enquanto perderam a disputa O Fluminense queria estrear no Maracanã Mas afirmou que com ingressos baratos é inviável pagar as despesas A Federação de Futebol do Rio então marcou o jogo para a volta redonda A 130 quilômetros da capital Vai deixar de jogar no Maracanã? Tem que jogar no Maracanã num preço acessível Mas que também não dê prejuízo para os clubes O Fluminense contra-atacou Em nota disse que a Federação quer instaurar o AI-5 no futebol carioca Numa alusão ao ato institucional imposto pelos militares na ditadura Em tom de deboche citou letras do tricolor Chico Buarque Uma delas encerra o comunicado Apesar de você, amanhã há de ser outro dia A Federação reforçou que foram os clubes que decidiram o valor dos ingressos E convidou os quatro grandes do Rio para uma reunião na sexta-feira Tem que ser mais barato para tudo e para todos Isso mostra que o futebol carioca está organizado Por isso você vê, o campeonato nem começou Olha quanto a confusão antes da primeira rodada do campeonato Eu não acho certo a Federação também exigir que os preços sejam tão baixos Mas também os clubes andam abusando Tem jogo aqui no estado de São Paulo, de alguns times do estado de São Paulo Que custou até 300 reais, é o caso do Corinthians Para assistir o jogo do Corinthians, às vezes o cara tem que desbolsar 350, 400 reais Também tem que ter bom senso dos dois lados, com certeza Não vamos abusar também do torcedor, porque isso aí não dá A gente vai matar o futebol aos poucos O Ligado no Esporte está terminando aqui E antes de terminar, eu vou mandar um recadinho para uma telespectadora Uma telespectadora muito especial para mim A minha avó que está fazendo aniversário Hoje ela não perde um Ligado no Esporte Vó, feliz aniversário, muita saúde para a senhora E eu te amo, viu? Amanhã, meio de 10, a gente está de volta Até lá, tchau!